É um ótimo dia para a ciência, é um ótimo dia para a humanidade. A vida é muito longe da Terra. Estuda o maior e o mais inexplorado espaço vivo do planeta. Está o leme de um gigantesco Programa Internacional de Investigação, dedicado ao Mar Profundo, a zona profundamente desconhecida, entre os 200 e os 11 mil metros abaixo da superfície do oceano. Olá, Ana Hilário. O que é o Programa Challenger 150? O Oceano Profundo foi amostrado. Quando eu digo amostrado, pode incluir imagens, como imagens capturadas, como o ROV que temos aqui hoje, e 1% da sua área total. Portanto, há imenso, imenso por explorar e o Challenger 150 nasce desse reconhecimento e engloba uma série de investigadores de todo o mundo. De mais de 50 países. De mais de 50 países. Tem muito a ver também, lá está, com a tal unidade da comunidade científica do Mar Profundo, que está muito dependente de uma infraestrutura que muitas vezes as pessoas esquecem, que são os navios. E há poucos navios de investigação no mundo. Portanto, é necessário partilhar. É necessário partilhar e nós somos, por profissão, muito cooperativos, porque tem que ser. Este programa enorme e longo, que se vai estender por 10 anos, parte de uma ideia sua. É uma história muito curiosa, porque, independentemente, eu e a minha colega Carrie Owl, da Universidade de Plymouth, tivemos exatamente a mesma ideia. E não falámos uma com a outra, falámos com uma terceira pessoa, que lhe disse Carrie, devias falar com a Anilária. Anilária, devias falar com a Carrie Owl. E o nome Challenger 150, parte dessa primeira ideia, que era a celebração dos 150 anos da expedição Challenger, que foi a primeira grande expedição oceanográfica, e o início da exploração do oceano profundo, por assim dizer. Que nos deu o primeiro vislumbre da vida abaixo dos 200 metros, que é essa a definição do oceano profundo. E quão desconhecida é essa zona para nós? Ou seja, quais são as maiores lacunas? Há imensas, e número de espécies, se calhar, a dizer, são as mais fáceis de estimar. Portanto, há atualmente 28 mil, à volta de 28 mil, espécies animais descritas, abaixo dos 200 metros. Portanto, eu sempre falo do oceano profundo. E estima-se que haja um a dois milhões de espécies ainda por descobrir. Milhões? Milhões. A minha ideia, Ida Carey, em separado, era fazer uma nova expedição Challenger, à volta do globo, com todas as tecnologias atuais, e explorar e mapear em 10 anos o oceano profundo. A maneira que arranjámos foi fazer um projeto, em que cada investigador, em que cada instituição, contribui com o seu tempo, com o seu tempo de navio, com a sua investigação, e ao fundo vai juntando todas as espécies de um puzzle. E ao fim de 10 anos, nós esperamos que este puzzle esteja muito mais completo do que estava em 2020. O Oceano Profundo é, de facto, a grande última fronteira do planeta Terra. E antes de mergulharmos mais fundo neste programa, pergunto-lhe qual foi para si, no último ano, o acontecimento mais relevante na sua área de investigação. Escolheria o Tratado do Mar Alto, que é um tratado das Nações Unidas, que nos permite avançar substancialmente na proteção das zonas fora de jurisdição nacional. Chamaram-lhe um farol de esperança. Um farol de esperança, porque, de facto, as zonas fora de jurisdição nacional correspondem a 60% do nosso planeta. E neste momento não havia absolutamente nada que portugíssemos... Havia pouquíssimos mecanismos de proteção da vida desta grande área. O Oceano é a fundação da vida. É um enorme avanço diplomático que permite avançar a investigação e, acima de tudo, a conservação da biodiversidade. O suficiente para decidir eleger este acontecimento em vez de um acontecimento científico? Sim, sim. Eu acho que é uma mudança até histórica. Portugal foi dos primeiros países? Portugal foi dos primeiros a assinar ainda. Também ainda não ratificou, não é? E o grande objetivo é que em 2025, quando houver a próxima Conferência dos Oceanos em França, o tratado esteja pronto a entrar em vigor. Nós temos que mapear a nossa biodiversidade. Saber que espécies é que existem e onde é que elas existem. E isso só é possível com um esforço como o do Challenger 150. O programa arrancou em 2020. Já fizeram mais de 40 cruzeiros científicos. Qual foi até agora, para si, o mais empolgante que já descobriram? Eu acho que é sempre o número de espécies novas que são descobertas em cada cruzeiro. Para mim é sempre um fascínio. É um mundo desconhecido durante anos, durante séculos. Estou a repensar no exemplo que deu, por exemplo, na Conferência de Natal. Sim, sim. A Miriam está a falar de uma espécie de um caracol que existe em fontes hidrotermais no Oceano Índico. Tanto quanto sabemos, só existe aí. E essa espécie de caracol tem um pé forrado a pirito, de material de ferro, super resistente à pressão, super resistente à temperatura, fabricado por um processo biológico, pelo próprio animal, portanto uma biopirito, num processo que é muito mais fácil do que até agora tinha sido de sintetizar em laboratório. Portanto, dá aqui um vislumbre de como é que nós talvez possamos sintetizar pirito. Este material já foi imitado, por assim dizer, para construir cascos de aviões e de tanques de guerra. Mesmo muito resistente. No entanto, este animal tão espetacular, com características tão especiais em termos biológicos, mas também que podem ser tão úteis à sociedade humana, neste momento é considerada ameaçada por atividades humanas que podem ocorrer no mar profundo. E quando falamos de mineração, mineração no mar profundo, qual é o risco? De que é que estamos a falar? O risco é enorme. O risco é enorme. E porquê é que ela é tão apetecível? É muito apetecível porque, aparentemente, todas estas regiões são ricas em minerais, em metais que são necessários para a transição verde. Para as baterias dos carros elétricos... É paradoxal. É paradoxal, mas é uma decisão que nós, sociedade, vamos ter que tomar. E eu espero que nós a tomemos com a melhor informação possível. Que ainda não temos. Ainda não temos, no entanto, eu também acho que nós cientistas temos que ser audazes e ser capazes de dizer os impactos vão ser tremendos. Acho que é sensato uma moratória. Vamos a que distância temporal é que estamos disso poder começar a acontecer? Eu acho que neste momento estamos dependentes dos avanços tecnológicos. E vão ser as companhias a definir se estão capazes de avançar nos próximos 5 anos, 10 anos. As grandes ameaças atuais são as alterações climáticas. Vai aparecer um chavão e as pessoas vão pensar ah, mas abaixo dos 200 metros o que é que um aumentozinho de temperatura vai fazer? Mas, de facto, o aumento da temperatura, a acidificação, a desoxigenação, que é a falta de oxigênio, também acontece no mar profundo e já tem efeitos visíveis. Migrações de espécies, que costumavam ocorrer em determinadas áreas, já estão a ocorrer noutras. Pequenos estadios de vida, de fase larvar, de corais, por exemplo, e de bivalves, de mestilhões, que têm cálcio, não resistem a uma pequena alteração da acidificação. E, portanto, isto vai mexer muito com as populações. E, à escala global mesmo, o funcionamento do planeta, depende do oceano profundo. Até para a regulação do calor. Abaixo dos 700 metros, o oceano absorve o calor equivalente à libertação de 40 milhões de bombas atómicas por ano nos últimos 60 anos. Custa acreditar. Custa acreditar. Isto é um número que nós não percebemos. Não temos compreensão. E é este o papel do oceano profundo. É ter um papel fundamental na regulação do planeta. O que aparelho é este e o que é que permite à investigação portuguesa? O ROV é um remote-operated vehicle, portanto, um veículo de operação remota, que está sempre ligado ao navio. E o ROV permite adquirir imagens. São os nossos olhos, lá em baixo. Permite adquirir imagens. Este permite chegar a 6 km por profundidade. Portanto, abrange todo o espaço marítimo português. Fantástico. Poucas nações podem dizer o mesmo. Tem a ver também com a questão da plataforma, não é? Quando Portugal pensou em submeter a sua proposta para a extensão da plataforma continental, teve que mapear os seus fundos marinhos. e esta ferramenta foi essencial para a construção dessa proposta. Qual é a sua maior curiosidade sobre o fundo do mar? Para mim, as grandes questões, aquilo que me faz pensar à noite, são questões de biogeografia. Como é que a mesma espécie pode existir nos dois lados do Atlântico, por exemplo, e outras existem em sítios tão pequenos. Quais são as barreiras e quais são os corredores que permitem esta distribuição de espécies? É algo que me atormenta. Tem a ideia de um momento em que decidiu dedicar-se à investigação e ao mar profundo? Miriam, não tenho. Não tenho porque eu desde pequenina sempre disse que ia ser cientista. Não sei se porteimosia, se foi aquela coisa que... Eu sou cientista e depois nunca mudei. O mar é que entra mais tarde? O mar é que entra mais tarde, porque eu, inclusivamente, sou do interior de Portugal. Eu cresci em Castelo de Vida, no distrito de Porto Alegre, portanto, quase o botão longe que se pode estar no mar quanto possível neste país. Talvez pela distância à que eu estava do mar, achei que o mar era algo extraordinário e ingressei na licenciatura, que eu achei que me levava mais diretamente ao mar. Obrigada, Ana. Boas descobertas para o 2024. Obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto